E aí, salve, salve, galera! Estamos ao vivo para mais uma live da PMExperts. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Bom dia ainda, né, para quem não almoçou. 11h59, meio-dia agora. A galera já está chegando aí. Quem está chegando aí, seja bem-vindo. Hoje a gente vai trocar uma ideia da hora aqui. Está chegando a galera, hein? Xindi, bom dia. Oxizone, Gabriel, Moraes. Vocês têm cada nome difícil, hein, galera? Puta que pariu. Pensa em facilitar o nome aí no... No Instagram, né, para a gente ler. Tales da Hora, Domit, Weber, Pedrão, Chicago Barreto, Gringa. Da Hora, galera! A Brenda. Café pronto. Quem está com o seu cafezinho aí? Nessa edição especial do Café com Juliato. Olha a minha xiquinha aqui. Que bonitinha aquela. Ganhei ontem lá na Nespresso. Galera, essa semana aqui vai ser uma semana muito da hora. Gabriel igual o Gabriel. porque eu resolvi preparar uma série de conteúdos para compartilhar com vocês ao longo dessa semana aqui. Então, de segunda a sexta, eu vou falar qual é o caminho que eu acredito que você possa percorrer para você evoluir cinco anos em um. Talvez essa promessa foi ousada demais, boa demais para ser verdade, mas eu realmente acredito que se você fizer a coisa certa, se você estudar a coisa certa e principalmente se você eliminar ruídos do seu processo de aprendizado, você vai evoluir em um ano, o que levaria a cinco. Um exemplo disso é o meu aluno Gabriel Neves. Não sei se ele vai estar presente aí, porque eu não convidei. O Gabriel faz um ano que ele está produzindo agora e ele já lançou várias tracks, ele já lançou em label, ele está fazendo uma collab comigo, ele fez, a gente não pode falar quem é o artista, mas ele está fazendo uma collab com um grande artista aí, uma collab não, um remix oficial e não é um remix de campeonato de remix, é um remix que o artista viu o SoundCloud dele e convidou. Quer fazer um remix para mim? De tanto que curtiu as tracks dele. Faz exatamente um ano que ele produz. Então ele já está com o livezinho dele mais ou menos pronto e aí a gente começa a se perguntar, né, pô, por que será que algumas pessoas com um ano, um ano de prática já estão tendo resultado e por que será que outras demoram tanto, ficam quebrando a cabeça durante tanto tempo e não conseguem ter resultado? Eu, por exemplo, demorei três anos para terminar a minha primeira track. Tudo bem que era uma outra situação, uma outra era, uma outra década, foi um período bem diferente da internet, mas é fato que as condições hoje são parecidas para todos e mesmo assim, alguns conseguem ter resultados rápidos, outros não conseguem e ficam quebrando a cara. Então a minha missão com essa semana aqui que eu chamei de Maratona 5 Anos em 1 é clarear o seu processo. Ao longo dessa semana eu vou compartilhar com vocês aqui as minhas melhores dicas do que eu acredito que possa ser o caminho mais efetivo para você se tornar um produtor, uma produtora profissional no menor tempo possível. E a primeira coisa que eu quero para vocês é tirar todas as, como eu falei no início, todos os ruídos, é fazer você parar de perder tempo com bobagem no início, principalmente no início. Então, toma uma golinha aqui do meu café. Me fala aí no chat há quanto tempo você produz? Fala aí. Há quanto tempo você está produzindo? Só para eu ter uma ideia aqui. Alguém grava a tela e me emana? Cinco meses, seis anos, três anos, está bem variado. Um ano, quatro meses, tem uma galera nova, bem legal. Dois anos, um ano e meio, três anos. Ótimo. Então, galera, ao longo dessa semana aqui, eu espero que vocês fiquem ligados todos os dias, porque todos os dias eu vou dar uma dose de conhecimento daquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo. E a minha grande missão aqui é fazer você evoluir mais rápido. Só essa. É fazer você parar de perder tempo e evoluir mais rápido. Sabe por quê? porque eu acredito que você está vivendo um momento muito importante, um momento muito promissor no mercado da música eletrônica. e as previsões e as previsões para o ano que vem e o próximo ano, na minha opinião, são de muitas oportunidades. Muitas oportunidades para DJs, produtores, menores, que estejam, que estiverem preparados, mais ainda não são famosos, vai ter bastante oportunidade para esse tipo de artista. O artista pequeno, o artista que, no entanto, está plenamente preparado. Então, por que eu acho isso? Porque as festas vão voltar no ano que vem, as festas vão voltar e quem faz festa está meio quebrado de grana, não vai querer investir muito, então vai fazer mais festas, festas menores e vão valorizar artistas talentosos, nacionais e aqueles que estão no começo. Por quê? Porque o artista talentoso que está no começo custa barato, ele não é famoso ainda, então ele custa barato. Mas ele, ao mesmo tempo que ele custa barato, ele pode fazer um regaço no evento. porque ele é talentoso. Então, a minha grande missão aqui é fazer com que vocês estejam preparados para quando surgir essa nova onda da indústria da música eletrônica. Essa onda vai surgir, eu não sei quanto ela vai durar, o dólar e o euro estão caros pra caramba, então vai haver uma valorização e muitas oportunidades para o artista brasileiro e vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados. O que é estar preparado? É estar com as suas tracks prontas, é estar com o seu live pronto. Então, não importa onde você está hoje, não importa se você está produzindo há seis meses, há três meses, há um ano ou há cinco anos, você vai, a partir de agora, ter um método de estudo, um plano de estudo e principalmente uma mentalidade correta para você aprender rapidamente e não perder tempo com bobagem, focar naquilo que é realmente necessário. Porque o grande problema hoje em dia da situação atual da música eletrônica é o barulho, o excesso de informações que a gente tem. Então, você tem YouTube, você tem blog, você tem lives, você tem Instagram, você tem isso, tem aquilo, tem Masterclass, e aí você começa a se perder em meio a tantos conteúdos, você não sabe qual consumir primeiro, às vezes você está com dez abas do YouTube abertas lá com assuntos diferentes e isso drena a sua energia completamente. Você não sabe o que fazer, não sabe o que estudar, fica lá com trezentas abas abertas, o negócio fica consumindo sua memória RAM aí interna e causa frustração, causa esgotamento mental porque você fica consumindo tanta coisa, não põe em prática e você se sente mal porque tem muita coisa para você consumir ainda e não deu tempo e aí você assiste, 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 não coloca em prática, não aprende nada, todo aquele esforço foi jogado no lixo. Então, o grande problema de estudar música eletrônica ou qualquer coisa é que você gasta uma quantidade de energia tremenda para consumir um conteúdo e aquele conteúdo não é bem aproveitado, aquilo é jogado no lixo. Então, eu acho que todo mundo aqui gostaria de aprender com maior eficiência, gastar o mínimo de esforço possível para estudar exatamente a coisa certa e ter resultado com aquilo. Existe uma dicotomia entre generalismo, entre o cara generalista e o cara especialista. Generalista é um cara que sabe um pouco de cada coisa. O especialista é o cara que arregaça em uma coisa só. no início é muito interessante que você tenha um perfil mais generalista. Um perfil mais generalista vai fazer com que você consiga produzir, consiga se vender, consiga tocar, consiga conquistar o coração das pessoas e a atenção das pessoas. Se você é especialista, se você foca somente em uma coisa, você vai ficar muito bom, por exemplo, em sound design e todo o resto você não vai ser tão bom assim, isso não vai te levar a lugar algum. Então é interessante a gente entender essa diferença entre generalista e especialista e pensando nisso, quando você está no início, quando você está no seu primeiro ano de produção, é interessante que você entenda um pouquinho de cada coisa, mas só um pouquinho, o suficiente para você fazer as suas primeiras trequezinhas. Sabe por quê? Você jamais aprende alguma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar, eu acho que eu tenho até uma frase aqui mais bonita de dizer, não, não tenho, vou falar sem ser bonita mesmo, você jamais aprende uma coisa consumindo, você aprende alguma coisa fazendo, então toda vez que você se pegar assistindo conteúdos na internet no modo passivo, como se você estivesse assistindo um jogo de futebol, saiba que este é um tempo que está sendo desperdiçado na sua vida, porque você não vai reter aquela informação. Até mesmo essa live aqui que você está assistindo agora, se você não tomar alguma atitude prática em relação ao conhecimento que eu vou te passar ao longo dessa semana, é muito provável que você esqueça 95% de tudo que eu estou aqui falando, eu estou gastando a minha energia e você está gastando o seu tempo, e você vai esquecer tudo que eu estou falando. Por quê? Porque a gente não sabe aprender. Isso é um problema estrutural da nossa educação. Olha, 30, 60 que fala, né? Você é aluno, já sabe qual é o conceito. A gente vai falar sobre isso do 30, 60. Então, a gente tem alguns problemas que impedem o nosso desenvolvimento rápido como produtores de música eletrônica. Então, o primeiro deles é o excesso de informações. informações muitas vezes conflitantes. Cada um fala uma coisa. Um fala que é para ser de um jeito, outro fala que é para ser do outro. E ambos estão certos. Mas isso acaba gerando ansiedade. Você não sabe quem seguir. E o grande problema é que a gente não sabe aprender as coisas, porque a gente não aprendeu a aprender na escola. A gente aprendeu na escola a decorar. A gente aprendeu a passar numa prova. A gente não aprendeu a questionar, não aprendeu a ser criativo, não aprendeu a estudar. Eu sempre falo isso. A gente não aprende a estudar na escola. Você aprende a ler texto e decorar datas, decorar fórmulas. Então, isso é muito perigoso. E aí, entra uma parada chamada meta-aprendizado. O que significa isso, meta-aprendizado? Meta-aprendizado significa aprender a aprender, que é uma coisa que a gente quase nunca se dá conta no Brasil por conta, muitas vezes, do nosso sistema educacional. Então, galera, a arte de aprender é a arte de estar atento. Essa live de hoje é um pouco mais teórica, nas próximas a gente vai se aprofundando em conceitos mais práticos, mas é importante que vocês abram a sua mente para esses conceitos que eu estou trazendo aqui nessa primeira live, tá? Então, meta-aprendizado é aprender a aprender. E aprender significa estar atento. Ora, estar atento hoje em dia é uma das coisas mais difíceis para o jovem atual. É muito provável que você esteja dando a sua atenção aqui para mim nesse momento, mas fica aparecendo mensaginha do WhatsApp. Pode ser que você esteja almoçando agora com o celular apoiado aí no copinho de coca, mas tem alguém falando com você. Então, embora a gente esteja vivendo um momento glorioso de informações gratuitas, de informações de todos os jeitos, a gente não consegue aproveitar essas informações porque o aprendizado exige atenção e atenção é a moeda mais rara do século XXI. Além de... Tenho minhas anotações aqui para não esquecer de falar nada. Agora, uma coisa importante que pouca gente conhece é que... Estou almoçando. O processo de aprendizagem é dependente, é intimamente relacionado ao estado emocional. Você aprende uma coisa quando existe uma emoção ligada àquilo. Isso é muito louco, é muito filosófico, inclusive. Mas toda vez que você tem uma memória de longo prazo é porque uma informação foi associada a uma emoção. Então, o seu estado emocional é absolutamente importante para você reter uma informação e transformar aquilo em memória de longo prazo. Toda vez que você está no modo passivo, você absorve a informação e aquilo é deletado dentro de poucos dias e você nunca mais vai ter aquela informação. Foi tempo perdido. Então, quais são os melhores estados emocionais para você aprender? Curiosidade, gratidão, compaixão, alegria. Você não consegue aprender quando você acabou de ter uma treta com o seu namorado e aí você vai aprender alguma coisa. Você não consegue. você precisa ter estados mentais apropriados para um aprendizado eficiente. E é neste momento que entra um fator importantíssimo no seu aprendizado que é a rotina. É a organização de uma rotina. Por quê? Eu, por exemplo, eu gosto de aprender sempre de manhã, na primeira hora. eu estou descansado e é uma hora do dia que eu ainda não tretei com ninguém, eu não recebi ligação do banco, me enchei no saco, eu não recebi ligação do prefeito, da campanha do prefeito, da cidade, não mandei ninguém para o inferno ainda. Então, sempre, na minha rotina, a hora de estudar é a hora que eu acordo. então eu sempre gosto de acordar nesse momento eu estou estudando coisas diferentes. Inclusive, eu recomendo isso para vocês, estudar coisas diferentes. Por quê? Porque a sua criatividade, ela depende do número de coisas que você coloca dentro da sua cabeça e essas coisas se misturam. Então, quanto mais inputs de fontes diferentes você tiver dentro da sua cabeça, mais isso vai se conectar e criar novas ideias. Então, nesse momento, eu decidi estudar uma coisa completamente diferente do que eu sempre estudo. Eu estou lendo, olha que doido, eu estou lendo A Odisseia de Homero nesse momento, que é uma parada que eu nunca parei para me, sabe? Nunca me interessei por isso. A Odisseia de Homero, um texto clássico, um livro clássico da Grécia. E, na verdade, eu estou lendo isso porque eu ganhei de presente um produto online, um curso online do meu mentor, que é do Clóvis de Barros, um filósofo brasileiro. E é um negócio de estimular a leitura, né? Então, todo dia tem um videozinho dele sobre o livro e a gente vai lendo o livro e ele todo dia tem um vídeo do Clóvis de Barros lá. E, cara, é muito louco isso quando você começa a estudar coisas diferentes e ter noções diferentes porque eu estou sempre, sempre, se você ver meus livros aqui, é tudo livro de desenvolvimento pessoal, produtividade, mindset, não sei o que lá, eu sempre estou em busca disso. Mas, de repente, eu decidi parar para ter outros inputs, abrir a mente para outras ideias. Olha, está lendo o livro do Clóvis com Pedro Calabres. Top. Legal. Muito bom, mano. Então, galera, uma coisa importante é a gente ter essa rotina. Eu gosto de acordar, agora eu estou acordando, eu venho aqui, eu tomo o meu cafezinho aqui na minha xícara e antes de entrar no celular, eu vou ler um capítulozinho do meu livro A Odisseia de Homero. Cara, é muito louco, é diferente, é outra coisa, não tem nada a ver, não é um livro que você vai aprender a ser mais produtivo, não, é um negócio diferente, é clássico. E aí, eu assisto a aulinha do Clóvis de Barros e é uma dosezinha de cultura. Para mim, eu gosto muito de estudar esse horário, porque é a hora que a minha cabeça está fresca e todos os dias de manhã, esse horário é a hora que eu leio alguma coisa, é a hora que eu estudo alguma coisa. Se eu estiver produzindo um curso, alguma coisa, eu vou assistir essa hora. Então, não adianta você ficar, você chegar meia-noite em casa da faculdade e querer ler livro, porque não vai funcionar, cara, você já está podre, já trabalhou o dia inteiro, já foi para a faculdade. Então, ter essa rotina é uma parada muito importante. Agora, tem um estudo que mostra um negócio muito legal sobre o processo de aprendizagem. Quando a gente entra numa mentalidade de criança para aprender alguma coisa, como que é uma criança? Como que a criança faz? Primeiro, a criança não tem padrões, ela não está preocupada com o que os outros vão pensar dela. ela brinca, ela é curiosa, ela entra no negócio e fica apertando tudo, ela explora e descobriu-se que esse estado mental, esse, ó, ondas tetas, esse é da hora, vamos falar disso, esse estado mental infantil permite que ocorra duas coisas no seu cérebro, neurogênese e neuroplasticidade. Você não precisa saber o que significa isso, mas neurogênese é a criação de novos neurônios. Mesmo que você seja velho, existe a possibilidade de criação de novos neurônios e neuroplasticidade é novas conexões entre os neurônios que você já tem. Então, o Einstein, por exemplo, é um cara que ele não tinha um cérebro maior que os outros, mas ele tinha mais conexões, ele tinha um número de conexões surreal, é por isso que ele era tão inteligente. Quando a gente entra num processo de aprendizado com essa mentalidade de criança, sem se preocupar com o julgamento dos outros, sem se preocupar com o que vão dizer de você, sobre as suas expectativas futuras, simplesmente o aprendizado como como que é o que eu queria falar, esqueci, é a recompensa do aprendizado é o próprio aprendizado, é isso que eu queria dizer. O aprendizado como sua própria recompensa. Esse é o estado mental que você cria para você estudar, para você aprender qualquer coisa. antes, quando eu ia ler um livro, eu já ficava pensando, primeiro, eu queria ler rápido, para terminar rápido, para saber qual é o resultado que aquilo ia me dar, qual é o resultado que esse livro vai me dar, onde que eu vou melhorar. E aí, eu fui descobrindo ao longo do tempo que isso não tem futuro, sabe por quê? Porque eu esqueci quase todos os livros que eu li, eu não lembro quase nada de nenhum, eu lembro poucos, lembro poucas coisas. Então, quanto tempo que eu perdi na minha vida lendo livro, sendo que eu não lembro nada hoje? Devia ter ficado no sofá assistindo TV, porque não serviu de muita coisa. Agora, quando você lê tendo a recompensa como a própria leitura, a própria leitura é a recompensa, é o prazer de ler, de estudar, de assistir um tutorial, de assistir um curso, é aí que você aprende. é aí que está o negócio. Então, a gente está falando de uma parada mais conceitual, teórica aqui, para ilustrar um pouco como é o nosso processo de aprendizado. Tem galera que está falando bastante coisa aqui. Ó, fumaça. E aí, vocês falaram de ondas teta, e isso é uma coisa interessante também, principalmente a hora que a gente acorda, né? Porque quando você está dormindo, o seu cérebro está emitindo vibrações em alfa. Isso não é besteira, tá? Isso é científico. O seu cérebro está vibrando em alfa, que é tantos hertz lá. Não sei quantos. mas é uma vibração em alfa. Você está plenamente relaxado. Quando você acorda, nesse momento que eu estou aqui agora, falando com vocês, a gente está em beta. A vibração de estar desperto. Você está em beta, você passa o dia inteiro em beta, e é a vibração mais de estresse, de adrenalina, de estar acordado, prestando atenção. sabe quando você você está como fala? Daydreaming? Você está panguando, assim. Você está aqui olhando para o nada, assim. Em inglês é daydreaming. Você está olhando para o nada, assim. Muitas vezes você volta para a alfa. E é nesse estado alfa que você tem os melhores insights, que você tem as melhores ideias, e quem acredita é quando você recebe intuição. Mas, seja qual for a sua crença, esse é o estado mental que você mais consegue aprender. E é por isso que é legal você estudar na hora que você acorda, porque você acorda em alfa. Depois ele vai ficando beta. Então, a primeira coisa que eu faço é cozinhar no galo. Sabe quando você para e olha para o nada, assim, e fica daydreaming? É, não é bem uma reflexão. você está quase dormindo, você não está pensando em nada, você está, tem hora que eu estou assim, a Pri faz assim para mim, ou, morreu, paralisou, aí, o que aconteceu? Não é bem um cochilo, você está acordado, é daydreaming, é, tipo, está quase, está panguando, assim, olhando para o nada, assim, você dá aquela moscando, né, mas está quase dormindo. Então, esse é um estado que, devaneios, isso, é, pode ser, é um estado que você tem ideias, insights, mente vazia, acontece muito no banho, quando você está no banho, por que a gente tem as melhores ideias no banho? O banho é, primeiro, tudo bem, tem a radiação eletromagnética d'água, mas é um momento em que você não mexe no celular, é um momento que ninguém vai te chamar, ninguém vai entrar no banheiro, na maioria das vezes, né, então é um momento que, geralmente, você relaxa e entra em alfa, isso me acontecia na escola, é um relaxamento, então, esse é um estado interessante para se aprender qualquer coisa. Agora, eu falei de rotina, é importante você ter sempre uma rotina na sua vida. É ruim quando você cada dia tem um horário, cada dia estuda num horário, cada dia pratica num horário, é ruim não, você tem que fazer o que dá para fazer, mas, se possível, a rotina é muito interessante, a rotina ela vai te trazer resultados no longo prazo muito mais interessantes do que uma coisa aleatória, uma situação mais aleatória. Então, acordar, se você pode acordar e estudar, é a melhor coisa que você pode fazer. Se você pode, bronho, o que é bronho? Hora do bronho, nem precisa falar. quando o cara está musicando tem que correr para dar ou para salvar, é isso, é meio que isso. Então, uma outra coisa, galera, é você, eu vou falar nas próximas lives sobre o plano de estudo, sobre como estudar, hoje, essa live mais teórica aqui, mas, uma outra coisa que, falando em rotina, que você precisa ter como consciente, como uma prática consciente, é você praticar o dobro do tempo daquilo que você estuda. Entende o seguinte, você está estudando agora baselines, você quer melhorar suas baselines, então, você assiste um tutorial de baseline de 15 minutos, o que você vai fazer? Você não vai assistir outro, você vai assistir aquele tutorial e você vai repetir passo a passo do que aquele cara está fazendo, você vai demorar lá seus 15, 20 minutos para fazer, depois que você repetiu esse tutorial, você vai fazer um por conta própria, e depois você faz outro, a gente tende a se contentar com as primeiras tentativas, e nunca o seu melhor resultado vai ser na primeira tentativa, cria um baixo, cria um segundo, você vai ver que o segundo vai ser melhor que o primeiro, cria uma melodia, cria outra, a segunda vai ser melhor que a primeira, então, o grande segredo é a gente estudar uma pequena dose de conhecimento, uma pequena dosinha de conhecimento e colocar em prática imediatamente, porque senão aquela pequena dose de conhecimento vai ter sido em vão, a gente precisa aprender a aprender, e você não aprende nunca em modo passivo, como que eu estudaria, por exemplo, história em modo ativo, sendo que eu não tenho como colocar em prática, eu vou estudar história com a intenção de ensinar alguém, lê um capítulo de um livro e tenta se contar a história, conta para você mesmo o que você acabou de ler, faz um resumo para você mesmo, você vai ver que muitas vezes você não entendeu porra nenhuma daquele livro, agora leia com essa intenção, imagina que você tivesse que ensinar alguém, a Odisseia de Homero, por exemplo, Homero era um cara que vivia em Ítaca e ele foi para a guerra e ele demorou 20 anos para retornar e ele estava lá preso numa ilha, uma deusa o aprisionou nessa ilha e abusou sexualmente dele, durante 10 anos não deixava ele voltar, Atena queria que ele voltasse, Poseidon não queria que ele voltasse como era uma ilha não deixava ele sair ficava agitando o mar eu sei até onde eu li a história porque eu leio com esse com esse mindset será que eu estou entendendo mesmo? será que realmente eu estou entendendo? e eu sei que eu estou entendendo quando eu estudo com o objetivo de ensinar alguém que seja eu mesmo não tem problema deixa eu ver o que vocês estão falando aqui usa a namorada para estudar e isso é muito massa porque eu aprendi essa parada de estudar quando eu tinha 8 anos e eu tinha uma prima de 15 e eu já contei essa história aqui eu vou contar bem rapidinho mas ela me ensinou de um jeito que ela chamava de tomar vou tomar de você então ela me ensinava A, B, C, D me ensinou isso aqui aí ela falava agora você fala para mim o que que é eu lembro certinho da prova foi a prova do sistema solar o conteúdo foi sobre o sistema solar e ela explicou quais eram os planetas as órbitas o sistema solar o sol não sei o que tem aí ela tomava de mim ela falava fala aí agora quais são os planetas aí eu tinha que falar todos então quando você revisita a sua memória para falar alguma coisa é aí que você vê se você aprendeu ou não então olha só que doido isso uma coisa tão boba a gente não aprende na escola não tem um motherfucker de um professor que fala assim ô seus seus moleque deixa eu te ensinar a estudar para a prova vai fazer sentido para vocês não simplesmente vomita um conteúdo na lousa lá você copia correndo na minha época era assim copiava o negócio correndo e aí não aprendia nada então anota essa frase informação mais emoção igual memória de longo prazo informação mais emoção igual memória de longo prazo a gente tem que colocar emoção naquilo que está aprendendo então e o seu estado emocional é muito importante aprender com a finalidade de ensinar alguém que seja você mesmo quando você estiver lendo alguma coisa pensa que você vai ter que ensinar aquilo para alguém a mentalidade infantil de ser curioso de brincar de explorar de não ter medo de não ter padrões esse é o jeito de sentar aqui e aprender a rotina de ter um horário certo para estudar um horário certo para praticar a consciência de não se deixar seduzir por todos os conteúdos que brotam na sua frente todos os dias porque a moeda do século é a atenção está todo mundo brigando pela sua atenção enquanto eu faço essa live aqui já chegou mais de 200 mensagens no meu whatsapp aqui brigando pela minha atenção a galera não pode entender que eu estou numa porra de uma live todo mundo me manda mensagem o tempo todo brigando pela minha atenção então é muito difícil você aprender alguma coisa se você não tem atenção e cara a gente está com a informação na nossa frente o caminho para você aprender e evoluir está aqui as possibilidades são infinitas o mercado na minha opinião vai explodir o ano que vem vai explodir de oportunidades para produtores menores só que a gente não consegue aproveitar tudo isso é como se a gente estivesse cego por que? qual é o principal problema? a atenção a gente não consegue ter atenção a gente não consegue ter foco quantos de vocês aqui conseguem sentar por uma hora e deixar a internet desligada e tentar aprender alguma coisa nova sem responder um whatsapp é difícil para mim é difícil todas as empresas estão brigando pela sua atenção o instagram o facebook o youtube o netflix a amazon o xvideos todo mundo está querendo a sua atenção por que? porque quanto mais você tiver vidrado sem questionar porra nenhuma nessa tela mais pode aparecer propaganda para você e você vai clicar e vai girar a roda e é assim que é as empresas vivem de anúncios de propaganda dos anunciantes que eu sou um deles inclusive agora se você não sai dessa matrix se você não toma uma atitude consciente de romper com essa matrix de sair desse status de marionete da vida virtual você está colocando o seu sonho nas mãos de outras empresas então a minha grande sugestão é que você tenha um momento só seu de estudos e prática e como é que a gente aumenta o nosso foco existem técnicas existe o café bulletproof que eu tomo o super coffee que aumenta o foco você pode fazer o maestro diabolo ele inventou um super coffee genérico que funciona também você pode misturar o café com óleo de coco você pode tomar o super coffee que é do caralho você pode tomar energético você pode tomar o que você quiser mas se você tiver distrações o tempo inteiro não há você pode tomar ritalina você não vai ficar focado com a galera te distraindo o tempo todo então tarefas cognitivas exigem que você esteja 100% atento e sem distrações então o grande lance para você aumentar o seu poder de foco não é o café não é a meditação não é o jejum a puta que pariu ajuda tudo isso ajuda não comer uma barra de chocolate antes de estudar ajuda agora o grande lance é você conscientemente desligar as distrações banho gelado tudo isso ajuda agora se você tem distrações o tempo inteiro não adianta você pode fazer um shake com ritalina café bulletproof super coffee energético cocaína você vai tomar e com as distrações aqui você não vai conseguir fazer nada não adianta é muito difícil as distrações são sedutoras o que que eu faço no meu celular não nada nenhum aplicativo do meu celular tem notificação push não aparece nada na minha tela por que? porque eu tenho o controle dessa porra só tem uma pessoa que quando manda mensagem aparece notificação e o celular vibra adivinha quem é? a dona onça né? ela é a única agora grupos eu saí de um monte de grupo a galera ficou brava comigo mas eu tava em milhões de grupos há um tempo atrás e eu fiz uma mensagem e falei assim pessoal me perdoa tô saindo do grupo porque eu preciso aumentar o meu foco então quem quiser falar comigo pode me mandar e-mail manda mensagem e tal mas eu tô saindo abraço tamo junto é a sua vida quando você tá num grupo que toma o seu tempo o tempo inteiro com bobagem é a sua vida você fala ai não vou ser cuzão com o grupo eu não vou sair caralho é a sua vida ninguém tá preocupado com as coisas suas não ninguém tá preocupado se você vai tá com um live pronto ano que vem não então grupo que eu ainda continuo tá silenciado por um ano quando eu quero eu entro lá que eu tô à toa aí eu vou ver eu tô em grupos de família a Pri às vezes manda você viu lá que não sei quem mandou no grupo da família não, não vi então entra lá e vê caralho tão falando de você aí eu pego e vou entrar lá no grupo e vou ver mas quem toma essa decisão sou eu não é o grupo que me chama a hora que quer eu entro a hora que eu quero o meu celular das 10 da noite às 8 da manhã não toca pode me ligar que não toca porque eu tomei essa decisão eu controlo a minha vida não o celular então esse tipo de de atitude consciente é o que faz você ter foco galera você tem um sonho você tem um objetivo na vida seja ser produtor de música eletrônica tocar seu live lançar no Spotify você quer estar em cima dos palcos você quer estar em cima do palco tocando ano que vem no próximo ano no outro toda vez que você prostitui a sua atenção pra tudo que te aparece você está adiando isso você está adiando jogando lá pra frente jogando lá pra frente a imensa oportunidade que vai surgir o ano que vem talvez no próximo se você não se ligar se você não tiver preparado vai passar essa onda esse boom de festa que vai surgir não sei se vai se manter não sei se vai continuar aumentando mas eu acho que vai ter um boom de festa no começo do ano que vem e até 2022 por aí então é hora galera é hora de colocar as suas metas no papel é hora de ajustar as velas decidir parar de perder tempo com aquilo que não vai te levar ao ponto B você está no ponto A hoje aqui qual que é o ponto B é você em cima do palco o que você precisa fazer pra estar em cima do palco você precisa estar com live pronto o que você precisa fazer pra estar com live pronto precisa estar terminando música após música melhorando música após música então você precisa estudar o que sintese sonora mixagem arranjo composição baselines kicks bateria monta uma porra de um plano de estudo estuda um por mês arregaça em um deles por mês sem perder tempo imagina que você vai estudar pro concurso da da polícia federal o que que um concurseiro faz ele pega apostila o edital tem 12 matérias então tá vou arregaçar uma por uma todo dia das 5 da manhã às 8 da manhã eu vou estudar isso depois eu vou revisar os caras concurseiros tem essa esse plano eles sabem estudar porque eles fazem curso de como estudar pra concurso e tudo mais então monta um plano e tome a decisão de parar de perder tempo com bobagem ah mas eu não vou poder entrar mais no 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 Netflix cara eu assisto 2 3 capítulos de série por dia eu tenho meu tempo ocioso também eu faço churrasco tomo cerveja não é pra você ser um bitolado retardado que não tem mais vida social você pode ter vida social você pode beber sua cervejinha você pode assistir seus capítulos de série não tem problema mas você precisa ter o seu momento de foco no qual você vai tomar uma atitude consciente de não perder tempo com nada que não seja aquilo que vai te levar pro próximo passo qual é o seu próximo passo você que tem que saber olha o bonelão vai ficar salvo no PM é live talvez talvez sim então galera retomando um pouco do que a gente falou aqui nessa live introdutória a gente vive um paradoxo da informação né muita informação disponível muita informação gratuita muita coisa boa um universo de possibilidades ao mesmo tempo em que tudo isso está diante dos nossos olhos a gente não consegue pegar como se a mão estivesse amarrada porque a gente não sabe o que colher na hora certa não sabe como estudar essa parada e a gente fica seduzido como uma criança em loja de doce eu lembro quando eu tinha uns sete ou oito anos eu tenho um irmão bem mais velho e no dia do meu aniversário ele me levou no shopping meus pais são muito velhos eles não costumavam me levar pra passear quando era criança então as vezes quando era meu aniversário meu irmão mais velho mais velho não o quase mais velho eu tenho três irmãos mais velhos um oito anos mais velho que eu um doze e um dezesseis anos mais velho que eu quase meu avô esse de doze anos mais velho que eu que é o Daniel ele me levou uma vez no shopping no dia do meu aniversário e ele me levou numa loja de doce que tinha doce de tudo que era jeito eu fiquei maluco naquele ele falou pode pegar o que você quiser pega aí os docinhos do jeito que você quiser eu lembro que eu fiquei maluco não quero esse não quero esse não não isso aqui é melhor não 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 deixa um pouco desse aqui vou pegar um pouco então a gente fica assim igual criança em loja de doce criança louca em loja de doce você entra no youtube como fazer o baixo igual do astrique não sei o que lá daí você entrou no segredo da monocompatibilidade invertida com bacon e caramelo e aí cara você começa a consumir tudo isso e quando você vê você não saiu do lugar você não fez nada eu compro muitos cursos eu compro muita coisa também eu também quero estar sempre estudando e se você não tomar cuidado cara isso te deixa maluco você pira com tanto curso com tanto tutorial com tanta informação você não precisa de tudo isso pra ser um produtor profissional eu quero quebrar esse mito aqui agora e vai ter gente que vai vai torcer o nariz pra mim mas eu vou te falar uma coisa nem sei se eu poderia estar falando isso a gente teve uma mentoria com o Vaio nem sei se é assim que fala Vaio Vaio sei lá só pra quem tá na no curso do Vegas foi uma live exclusiva e uma hora ele mostrou um delayzinho sample delay e aí ele falou eu faço isso aqui aí o Vegas falou assim isso não é has effect ele o que que é isso nunca ouvi falar nisso has effect aí eu falei não isso aí é has effect que você tá fazendo é exatamente o has effect aí ele falou ah nem sei cara o Vaio o Vaio não sabe o que é não sabia o que é has effect um dos projetos mais pica que o Brasil já teve pra quem não sabe o Vaio é um dos integrantes do quadra quadra sonic como que é quadra fone sei lá quadra sonic quadra fone porra que é um dos projetos é o único projeto de psytrance com som 5.1 com mixagem 5.1 o cara é um monstro e aí ele mostrou o projeto dele como ele produz joga um monte de sample lá simples e aí você pensa porra um cara desse um cara desse nível desse calibre não sabe tudo e a gente fica aí preocupadinho com a porra da fase ai o alinhamento de fase meu baixo tá fora de fase não tá monocompatível com a puta que pariu cara não é isso que vai fazer você tá na pista da festa que você quer ano que vem não é isso quem tá lá embaixo da pista não sabe se você fez layering no seu snare não sabe se você usou a técnica do haz invertido do paranauê monocompatível no snare no hi-hat não sabe o que eles sabem é essa música tá tocando meu coração o que a pista enxerga é isso essa música tocou meu coração então a gente se prende a gente se prende demais em detalhes técnicos e a gente se esquece do principal que é a arte quanto mais quanto mais eu eu converso com grandes artistas mais eu vejo que os caras que estão no topo são os caras que estão mais preocupados com a arte do que com detalhezinhos técnicos ah mas não é importante então estudar mix é claro que é mas um não substitui o outro você faz arte pensa isso pensa nisso em primeiro lugar você faz arte você não é somente um engenheiro de mixagem você é um artista e como artista seu papel é emocionar as pessoas é levar alegria para as pessoas é levar emoção para as pessoas isso é o tipo de coisa que muitas vezes você aprende somente fazendo você não você não não aprende tanto isso na teoria consumindo você aprende em modo ativo é no modo ativo que você vai criar coisas novas você vai quebrar padrões você vai mostrar sua personalidade Van Gogh eu fui no museu do Van Gogh lá na Holanda e foi muito louco ver toda a obra dele da vida dele inteira e ele foi um cara que ele não era nada ele era um pintor lá e ele começou a pintar de um jeito muito diferente e a galera zombava dele ele quando ele pintava um quadro a galera ia ver você está maluco que coisa ridícula esse quadro seu esse quadro seu é ridículo todo mundo zombava dele e ele morreu assim o sucesso dele é póstumo veio depois que ele morreu depois que ele morreu os quadros dele se tornaram uma fortuna mas ele se você ver o primeiro quadrinho dele de quando ele era criança até o quadro de quando ele morreu tem uma certa evolução mas é a mesma coisa é a mesma identidade você olha o primeiro você fala isso aqui é Van Gogh você olha o último você fala isso aqui é Van Gogh ele acreditou no estilo dele a vida inteira ele morreu sem ter nenhum tipo de recompensa mas se tornou um um cara que vai permanecer na história na história da arte porque ele acreditou naquilo que era a essência dele e como que você descobre a sua essência fazendo não é assistindo o tutorial é fazendo então a gente precisa perder um pouco o medo de pôr a mão na massa precisa perder o medo de expor a nossa própria identidade na nossa música e parar de querer achar resposta em tudo a gente quer resposta pra tudo nos tutoriais nas caixinhas de pergunta eu abro caixinha de pergunta todo dia faz meses e são poucas as perguntas realmente profundas que eu recebo isso me chateia um pouco as vezes eu fico puto eu falo olha porra mano por que o cara me pergunta isso pergunta no google eu gosto de responder questões profundas questões que não estão no google por que? porque a gente quer resposta como que eu faço o intro? não sei não existe jeito de fazer intro vai lá e descobre um jeito como que eu faço o break? você acha que existe uma técnica de fazer break? não existe vai lá e descobre só que aí o que acontece você vai lá e tenta uma vez e ficou difícil e não gostou daquele break que você fez aí você o que você quer? você quer que alguém te dê a resposta pra te ajudar a fazer o break em vez de você apaga tudo e faz de novo ficou ruim apaga tudo e faz de novo a gente precisa repetir a parada muitas vezes pra desenvolver habilidades sobre aquilo precisa desenvolver você precisa repetir muitas e muitas vezes então como fazer um plano de ensino eu vou falar isso nas próximas lives sobre o plano tá? então hoje eu quero mais eu queria mais dar esse choque de realidade falar por que que a gente não aprende meta aprendizagem a importância de ter uma rotina o estado mental ideal pra você aprender a proporção de estudo versus prática sempre pensa no dobro 30, 60 estudou 30 minutos pratica 60 se não você tá jogando o seu tempo no lixo estudou 30 minutos vai lá não precisa ser 30 tá? assistiu uma aula tá lá no PME Club assistiu uma aula de baseline lá de 12 minutos vai imediatamente pro software e cria um igualzinho cria um igualzinho salve o preset cria outro agora com o seu próprio raciocínio com a sua própria exploração lembra do mindset de criança? beginners mindset ah, agora já aprendi como que faz esse aqui igual da aula deixa eu tentar um novo deixa eu colocar uma wave table nova deixa eu colocar uma onda nova um filtro novo deixa eu experimentar todas as grandes coisas surgiram assim na música eletrônica quem quebrou padrões quem gerou tendências foram os caras que realmente acreditaram em si mesmo e foram lá e fizeram diferente fizeram acontecer e tem muitos desses caras que nem assistem tutorial o Vegas é um o Vegas não lê manual ele não assiste tutorial ele não estuda porra nenhuma assim de de curso youtube essas coisas mas ele acredita nele mesmo ele vai lá e quebra tudo então galera espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje um conteúdo introdutório espero vocês amanhã aqui no mesmo horário de segunda a sexta a gente vai falar somente sobre aprender a aprender meta aprendizagem sobre rotina sobre plano de estudos e tudo que eu acredito ser necessário pra você evoluir cinco anos em um tá eu não tô não é não é papo de marketing isso eu realmente acredito que se você fizer a coisa certa você vai evoluir cinco anos em um só o que eu falei aqui hoje de você ter uma rotina de você estudar sem distrações de você desligar as distrações na hora de estudar de você ter o mindset de criança parar de consumir conteúdos aleatórios só isso já vai tirar aí uns uns dois anos dos cinco só vai sobrar três que a gente vai diminuindo nas próximas lives aí beleza então galera tamo junto beijo no coração e vamos pra cima aproveitem essa oportunidade que a gente tá tendo muitas oportunidades vão surgir em breve eu quero que vocês estejam preparados tá bom comprometam-se a se preparar pro que tá vindo aí pela frente demorou tá na mão de vocês eu quero que vocês